Fala pessoal do Goiás Tech, tudo bem com vocês? Sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, nessa aula da segunda série do Ensino Médio, nós vamos fazer a nossa atividade sobre júri simulado, no formato de júri simulado. Bem, vocês se organizaram, dividiram a sala em quatro grupos. Dois vão falar sobre movimentos em terra, debater sobre movimentos em terra, e dois vão debater entre transgênicos, alimentos transgênicos e alimentos orgânicos. Então vocês vão ter aí uma estrutura justamente debatendo a respeito do agronegócio e os impactos ambientais no cerrado, que é o tema dessas nossas últimas aulas. E aí nisso nós teremos esse formato de júri simulado. Então como nós temos quatro grupos, dois grupos apresentando aqui o primeiro tema, dois grupos sobre o segundo tema. Enquanto esses dois estiverem debatendo, nós temos os outros dois grupos, esses dois grupos aqui, eles estarão na formação do júri. Então vamos colocar assim, o grupo que eu destaquei aqui de preto, ele vai apresentar primeiro. E aí enquanto eles apresentam, os outros dois que não estão apresentando, vão estar destacados aí como júri. E é claro, ao final, eles vão julgar o que foi debatido. Lembrando que não é a opinião pessoal. Mas aqui o que é importante? Quais foram os dados apresentados? Então diante dos dados que foram pesquisados e apresentados nesse seminário, nesse júri, é que vocês vão julgar o caso. Então o primeiro tema, nós temos aqui alimentos orgânicos contra alimentos transgênicos. E como nós temos esse principal tema aqui, agronegócio e impactos ambientais no cerrado. Então vocês vão apresentar quais são os impactos da produção transgênica, dos alimentos transgênicos, dos organismos modificados geneticamente. Qual é o impacto da produção orgânica? Será que quando a gente fala de fome no mundo, qual dos dois é ideal? Ou será que a gente vai para a produção tradicional? Ou a gente vai para o próprio agronegócio? Então qual seria o mecanismo ideal? É claro que um grupo vai estar defendendo a produção transgênica e o outro defendendo a produção orgânica. Será que os dois podem combinar no final das contas? Mas tudo isso a partir dos dados que os dois grupos vão trazer para nós aqui. Certinho? E aí terminou, anotou no papelzinho ali os outros dois grupos que não estavam apresentando, anota no papelzinho qual é o voto, quem é que ganhou, né? O júri decidiu o quê? O que é melhor, transgênicos ou orgânicos? Qual é o melhor tipo de produção para a humanidade, tá bom? Lembrando em questão de preservação ambiental, né? Qual que é melhor, então? E o segundo grupo vai, ao final, a gente vai fazer a troca desses grupos. Então aqueles que estavam assistindo vão passar a apresentar. E os que estavam apresentando se tornam o júri, tá bom? E aí nós temos agora um tema único que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Nós teremos um grupo que vai ser contra o MST e um grupo que vai ser a favor do MST. Tá, então, o grupo contra o movimento sem terra, né? Esse grupo contra o movimento sem terra, por que é contra? Por quê? Quais são as leis que garantem, né? Que dizem que o movimento sem terra não deve existir? Ou que, por que que ele é ultrapassado? Qual que é a característica aí, né, desse movimento sem terra que você não concorda com ele? Quais são os dados? Ah, o movimento sem terra, por exemplo, invade terras? Isso é fato? É verdade? Né? Isso não tô afirmando, tá? Vocês pesquisaram e vão mostrar. Ah, o movimento sem terra faz invasões? O movimento sem terra, ele é agressivo? Muitas até colocam como são terroristas, né? Qual que é a característica do movimento sem terra, então? Já o grupo que é a favor do movimento sem terra? Não, ó, o movimento sem terra, o que que ele quer? Por que que ele luta? Ele existe desde quando? Então, ele existe desde lá da década de 70 e ele luta pela reforma agrária. É necessária a reforma agrária? Qual que é a importância da reforma agrária pro nosso território? Será que uma reforma agrária, ela pode ampliar a produtividade do campo no território brasileiro? Os assentamentos, né, do movimento sem terra, esses assentamentos, eles têm uma grande participação na produção. Qual é o impacto dos assentamentos, então, no território brasileiro? Qual é a produtividade desses movimentos, né, no campo? Qual que é a vantagem dessa reforma agrária? E por que que o povo, tendo acesso à terra, ele pode trazer contribuições pra economia do país? Inclusive, como que essa produção, ela pode fazer a distribuição da renda? Então, falta emprego? Ah, falta emprego, tem tantos desempregados no Brasil, se tiver reforma agrária, como o movimento sem terra tem solicitado, isso vai trazer um impacto. Qual que é o impacto? E aí vocês vão debater isso, né, o contra e o a favor ao movimento sem terra, e mostrando quais são as características do movimento. Por que que eles existem ou por que que eles não devem existir? Por que que devem ser combatidos, tá? Inclusive, vocês podem apresentar aí as teorias e mostrar a necessidade de combater ou da existência desse movimento, certo? Então, olha lá, como que vai funcionar? Vocês têm aí aqueles dois grupos, então, como júri, vocês têm um grupo que vai partir em defesa e um outro grupo que vai acusar aquele tema, tá? Então, vocês têm essa divisão aí. Esses aqui, né, por enquanto, quem está no júri vai ficar em silêncio, ao final vai dar o seu parecer. Lembrando que vai ter um momento também para perguntas. Então, eu sugiro que nós tenhamos aí, cada grupo faça uma apresentação de cinco minutos, depois nós temos uma réplica em torno aí de cinco minutos e uma tréplica também de cinco minutos. Pode ficar livre aqui para o debate entre os grupos, tá? Lembrando que depois do debate, abrir aí um tempo para as perguntas de quem está no júri. Então, perguntas podem ser, inclusive, direcionadas, tá bom? E isso tudo, lembrando a importância também de vocês, né, professores mediadores, mediadoras que estão aí, para poder organizar esses momentos, tá? E fazer com que seja um debate também respeitoso com as ideias, tá? Lembrando que ninguém está defendendo a opinião, mas está defendendo uma pesquisa que foi realizada, uma pesquisa que vocês fizeram sobre determinado tema, pesquisando e defendendo os dados que vocês encontraram, tá? Encontrando um caminho para defender ou para acusar aquele, o tema que vocês vão trabalhar, beleza? Então, não é uma disputa de ideias, tá? Não é uma disputa de opinião pessoal, mas um debate acadêmico, um debate em cima de pesquisa, em cima de dados que vocês coletaram, tá bom? Gente, agora vocês vão dar um pause aí no vídeo e vão desenvolver aí o júri de vocês, certinho? Daqui a pouco eu volto ao final das apresentações para a gente finalizar a nossa aula, certinho? Gente, já já eu volto, hein? Pausa aí. Beleza, gente? Então vamos lá, voltando para a nossa aula, nós tivemos aí, então, o nosso júri simulado, né? Apresentamos aí as nossas ideias sobre o movimento sem terra e sobre os transgênicos e os alimentos orgânicos. Então a gente vai, sai agora, claro, após o debate, a gente sai com um pouco mais de conhecimento sobre essas áreas. Inclusive a gente começa a confrontar até mesmo a nossa própria opinião. De repente vocês, através dos dados que foram apresentados, a gente começa a refletir, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Nossa, de repente, agora eu conheço, né? Um novo movimento, eu conheço uma nova forma de produzir. Então a gente consegue, inclusive agora, parar para dialogar em relação a esses temas que foram apresentados. E ainda mais importante, nós conseguimos desenvolver métodos e formas de pesquisa, de debate, inclusive, principalmente, né? Pautados aí no respeito às ideias diferentes, às opiniões diferentes, tá bom? Gente, eu fico por aqui, a gente volta na próxima semana, aliás, próxima semana nós temos feriado, na outra a gente já volta com as nossas revisões para avaliação, certo? Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho